Fala família, tudo bom? Vou ler aqui o Sepúlveda Responde de hoje Que é do meu querido Ed Carlos E ele pergunta aqui o seguinte E aí Chico, beleza cara? Vendo seus vídeos, comprei a primeira moto A minha DK150 Só que agora eu quero realizar outra vontade Eu gostaria da sua opinião Me responda cara, por favor Vamos lá, minha esposa e eu estamos querendo comprar uma moto Pra conhecer todo o Nordeste 8.500 km Eu gostaria que você entendesse Isso, a Maxime 400i aguentaria Uma scooter da Dafra, né? Maxi Scooter da Dafra Pois no valor de 26 mil reais Que custa aqui em São Paulo Eu poderia estar comprando uma Vestron Ou GS650, que é da BMW Teneré da Yamaha Que deve ser a XT660 Z, Teneré Mas o valor do seguro ficaria de 5 a 7 mil reais Dessas motos que ele citou E a Maxime 1.500 reais do seguro Sua opinião A Maxime aguentaria o rojão? Abraço Ed Carlos Boa pergunta Infelizmente hoje eu não estou de scooter, né? Mas Toca Bom dia Sim Boa noite Boa noite Panry Se inscreva. Se inscreva. E aí eu vou entender que essa sua ideia de ter uma Maxi Scooter é por um desejo seu de ter uma Maxi Scooter e não por uma necessidade de conforto. Tá? Então é só perceber os vídeos que eu faço na Sitcom e dá pra sacar que balança pra caramba, treme muito. Então Scooter não foi feita pra um piso ruim. Não dá pra rodar de Scooter numa velocidade de 120 ou acima disso com um piso ruim. É super arriscado. Até meio 100 km por hora. É muito arriscado. Porque mesmo a Scooter, no caso a Sitcom, ela tem rodas de 16 polegadas. O que é muito bom. É excelente. Não é pouco bom não. É excelente. Mas mesmo assim, pelo fato do custo da suspensão ser pequeno, né? O custo é pequeno, curto. Então isso dá um problemão. Dá um desconforto. Treme tudo. E você corre o risco aí de você, se você cair num buraco, dependendo do buraco, dependendo da velocidade, ter um acidente bem feio. Em relação ao conforto da motocicleta, eu já fiz um test-ride numa Maxine 400i da Dafra. Vou até colocar o card aí. Essa Maxine era da minha querida Shil, que é em Glório. Beijo, Shil. Shil agora tá com outra moto. E essa Maxine aí é excelente, tá? Motor de sobra. Eu vou tirar como base a Sitcom 300i, que eu tô testando. E que me foi cedida aí pela Megamotos. Um beijo, Cláudio e Pablo, da Megamotos. E um beijo pro pessoal da Dafra também. E eu tô testando essa Sitcom e absolutamente apaixonado pela moto. Eu tô apaixonado por scooter. Fui picado pelo bichinho da scooter. Beijo, Rafael Cantarelli. Tô lascado, viu? E aí, eu vou tomar como base... Eu já rodei na Sitcom, na Maxine 400i, tá? Já rodei, sei como é que é a moto. Mas, vamos lá. Se a Sitcom 300 já tem motor de sobra, motor bem elástico, imagina na estrada, né? Que eu tô falando. Porque eu fiz, eu testei a Sitcom 300i na estrada. E imagina a 400i. Motor de sobrando, de sobra mesmo. Então, dá. Se a tua dúvida é... Bom, de 400i, Maxine, Dafra, dá pra fazer uma viagem de 8.500km? Sem dúvida. Dá. Tá? Se a tua dúvida é essa, tá aí. Você pode fazer tranquilo. E de garupa? Você vai rodar tranquilo, motor de sobra, motor pra fazer... Motor bem elástico pra poder fazer ultrapassagens. Pra você poder ter uma velocidade aí de cruzeiro aí de 110 a 120 km por hora. Dependendo do piso. Se você tiver num piso aí, numa rodovia extremamente bem conservada, cara, 120 km por hora de velocidade cruzeiro. Com picos de 140. Tranquilo. Tá? E o conforto é excepcional. Porque a Maxine 400i tem um sofazão, né? O banco é um sofá. Além de você ter um porta-treco gigantesco. Você vai colocar muita coisa embaixo do banco. Você pode colocar malas laterais. Você pode colocar aí um top case ou um bauleto da Jive. Que eu recomendo, tá? Então, cara, Ed Carlos, dá. Então, se a tua vontade é ter uma scooter pra viajar e aí é uma coisa específica. Poxa, eu quero uma scooter. Cara, beleza. Se joga. Agora, lembrando. Quando o piso começar a ficar ruim, diminui a velocidade, tá? É diminuir muito. Tem que diminuir aí pra 60, no máximo 80 por hora. Pra você não ter problemas, tá? Não perder a estabilidade da moto, não cair num buraco, não danificar a moto, não empenar a roda. Porque, cara, o custo de suspensão, como eu disse, eu vou ser bem repetitivo nisso. O custo de suspensão de uma scooter não é adequado pra isso, tá? Mas que dá pra viajar, dá. Tanto que eu vou fazer uma viagem a Recife com a Citcom 300i. Tá, já tá decidido. Vocês, inscritos, pediram. Pediram a Citcom 300i, eu vou nela. Alguns pediram eu Cajivão. Eu já viajei muito pra Recife de Cajivão, tá? Mas eu sei que vocês nunca viram, porque na época não tinha canal. Mas vou, farei uma viagem de Cajivão. Farei sim. Até porque eu devo fazer aí umas quatro viagens pra Recife esse ano ainda. Então eu devo testar essa bandida, a bandidinha, né? Devo testar o Cajivão, vou testar aí a moto da viagem com o Andrezinho. Solta aí o vídeo. Então, se a gente fechar o Royal Enfield, vou de Royal Enfield pra Recife. Vou também ir de Citcom agora. Depois do Carnaval, devo ir de Citcom. Então vai ter muito teste aí, vai ter muita moto pra testar. Só não vou pra Recife de CB450, porque não dá. A moto é uma relíquia. Não dá pra ficar colocando aí em rodovia. Não dá mesmo, tá, galera? É uma moto mais pra você curtir na cidade, respeitar a idade da bichinha. Não dá, não. E a MT-07, como alguns tinham me pedido. Aí, Chicão, a MT-07 não é mais minha, galera. Essa MT-07 é da Rifa. Então, ela é do vencedor da Rifa. Que provavelmente vai sair no mês que vem. Tá, enxalá. Mas, não posso viajar com essa moto. Não tem cabimento eu viajar com uma moto que já tá rifada. Já tá tudo certo. Então, não vou fazer isso, tá? Em respeito aos participantes da Rifa. E também, porque eu não sou doido. Então, Ed Carlos, voltando. Se é teu desejo fazer uma viagem dessa com uma Maxi, com uma scooter, uma Maxi Scooter. Cara, beleza. Se joga, vai fundo, dá pra fazer, tranquilo. Você vai gostar pra caramba. Você vai se divertir, você e tua esposa. Tua garupa vai também se amarrar. Mas, se você me perguntar, poxa, o que que é melhor? O que que é mais confortável? O que que é mais seguro? Com certeza, uma dessas trails que você falou. Não scooter, tá? Porque o custo de suspensão é mais longo, a moto é feita pra isso, a moto é apropriada pra uma viagem, tá? Diferente de uma Maxi Scooter, que não é feita pra uma viagem tão longa. E pro piso ruim daqui do Brasil, tá? Então, essas três opções que você tá dando, são ótimas, tá? Nessa margem, nessa faixa de preço aí de R$ 26 mil, você falou a Teneré, que é a XT-660Z. E, Teneré, é uma excelente motocicleta, só que tem algumas ressalvas sobre essa moto em relação à carenagem, que alguns dizem que, alguns proprietários dizem que folga com o tempo, né? Porque a moto vibra bastante e a carenagem acaba folgando. A moto é uma guerreira, sobe parede, tá? Já fiz alguns vídeos falando dela, gosto, já foi meu sonho de consumo essa moto. Mas ela tem alguns problemas crônicos e, principalmente, quando se compra uma moto dessa usada, tem que se observar o seguinte, se o motor não tá com problema na camisa do pistão, porque ela tem um problema crônico na entrada de ar, na admissão de ar e o fluxo de ar, o filtro de ar acaba não pegando os detritos e esses detritos acabam entrando no pistão, na câmara lá do pistão, do cilindro, desculpa, e arranhando a camisa. Esse é o relato de alguns proprietários e ex-proprietários, tá bom? Então não aconselho a ser, né? A tenera é 660 usada, tá? A não ser que tenha muita referência, tenha uma referência muito boa, que você leva pro teu mecânico e ele deu ok. Mas eu ficaria, dentre essas três que você falou, sem dúvida eu ficaria com a Vestron 650, inclusive era a moto que eu tava pensando em adquirir aqui pro canal, uma moto pra mim mesmo, eu realizar aí, eu tenho a minha primeira moto 0km, pensei na Vestron 660 XT, mas tem uma surpresa pra vocês, não agora, vou falar agora, mas mudou tudo galera, não é mais a Vestron, não é mais a NC750 e também não é a MT07, é outra coisa, tá louco, né? Mas só com o tempo aí vocês vão saber. Então, dessas aí que você falou, com esses 26 mil, eu acho que é mais racional você ir de Vestron 650, tá? Dá pra pegar uma Vestron aí, toda equipada, 2014, 2015, totalmente equipada, toda bonitinha, bem conservada, dá pra pegar aí em São Paulo, no sul do país, a galera comprou muita Vestron 650, toda equipadinha, e com essa grana aí, você compra uma moto em excelente estado. Então, o meu conselho, pra você ter uma viagem tranquila e super confortável, e fazer outras viagens, visto que você já tem uma DK150, então eu não vejo propósito de você ter uma scooter, se você só tivesse um, se você não tivesse moto nenhuma, eu até diria, tá, beleza, você não vai ficar o tempo todo viajando. Então, vai de Maxi Scooter, cara, porque quando você for numa cidade, você vai se dar bem com a Maxi Scooter. Mas não é o caso, você já tem uma DK150, que é uma moto excelente pro uso urbano. Moto que faz 40 km por litro, é uma moto fácil de manobrar no trânsito. Então, cara, pega uma moto pra viagem. É uma moto que vai lhe satisfazer muito, que vai lhe dar segurança e conforto pra você ter pra tua esposa. Então, vai de Vestron 650 XT, tá? Eu não vou indicar nem a Vestron, nenhuma outra. Pra mim, a melhor é a Vestron 650. Motor da Vestron é um motor consagrado, motor que vai lhe dar aí economia de combustível, né, eficiência de consumo de combustível, conforto. É uma moto que vai lhe dar segurança pra ultrapassagem, motor elástico, é um motor excelente, tá? E aí eu não tô falando de manutenção, tá? Todas essas motos que você citou, a manutenção é cara. Sendo que a Teneré 660 teria, teoricamente, a manutenção mais barata. Até porque é uma monocilíndrica, né? E hoje a manutenção de uma XT 660 tá mais barata do que de uma Vestron, por exemplo. Ou de uma Vestron, com certeza. Uma Vestron é a mais cara a manutenção. E a GS 650 também é excelente, tá? Se você não encontrar nenhuma dessas outras opções, por exemplo, se você não achar uma Vestron legal, cara, eu até indico a BMW G650 GS. Eu adoro essa moto. Essa moto tem um motor Hotaxi, é um motor excelente. Esse motor não quebra. Esse motor é muito bom. O projeto dessa moto é excelente. A moto já foi descontinuada, mas não tem problema, cara. Essa moto é muito boa. Tem muito acessório rodando aí. Ainda é vendido. É uma moto aí que você compra por 19, 20 mil reais. Ainda vai sobrar 6 mil, cara. Pra você gastar tudo em acessório ou na tua viagem. Então, minha primeira opção. Vestron 650, tá? 2015, 2014 a 2016, você acha aí. Nessa faixa de preço. Segunda opção. BMW G650 GS. Excelente, cara. Excelente. Pega uma versão aí certão. Toda equipada. Vai sobrar aí dinheiro pra você. Já que você tem aí esse budget de 26 mil reais. Terceira e última opção. Cara, vai de Vestes. Procura uma Vestes aí. Uma Vestes 650. Manoteção cara. Bem salgada. Mas a moto é muito boa. Tá? Moto muito boa mesmo. O acabamento da Kawasaki é em excelência. Eu torço um pouco o meu nariz pra Vestes 650. E aí, eu quero mandar meu beijo pro Rê, esposo da Dai Miguel. Rê, desculpa, Rê. Mas eu sou cismado com essa moto. Beijo, Rê. Beijo, minha querida Dai. Te adoro, te adoro. Galera, comprem capacetes Axis, beleza? E acessem o canal da Axis, da MT, minha queridíssima Dai Miguel. Eu te adoro, Dai. Então, eu sou meio cismado com essa Vestes 650, né? O Rê tem uma linda. Mas eu sou cismado, tá? Eu acho que é uma moto já muito defasada. Tem que mudar aí. Aquela saca tem que mudar muita coisa nessa moto. Mas é uma excelente moto, tá? Uma excelente pedida. Mesmo tendo uma manutenção mais cara. Então, vamos lá. Primeiro lugar. Vestron 650 de 2014 a 2016. Segundo lugar, BMW G650 GS. A partir de 2012, você acha aí muita coisa boa. Versão certão. Você compra baratinho aí, vai sobrar dinheiro pra caramba. Moto boa, moto boa, muito boa. E terceiro e último lugar. É, opção, né? Verses 650, tá? Aí eu não vou lhe dizer o ano, porque essa moto é cara, tá? Mas vale a pena também. Beleza, Ed Carlos? E se você quiser ir mesmo com essa Maxi Scooter 0km, Vá, se joga. Eu sei que você falou do seguro. Eu não esqueci. Você falou que cada uma dessas Big Tray aí que eu falei, segura de 5 a 7 mil reais. Mas cara, vale a pena, tá? Vale a pena esse gasto no seguro. Vale muito a pena. Porque você vai ter aí conforto, segurança. Você vai ter moto aí pra viajar aí durante o ano. Com muita tranquilidade, tá? E a Maxi Scooter, você vai ter uma moto muito gostosa também pra viajar. Mas você tem limitações aí, principalmente pelo custo da suspensão, que acaba deixando a moto muito perigosa pra uma viagem tão longa assim. Tá bom? Mas, Ed Carlos, deixa eu te pedir uma coisa. Leia os comentários desse vídeo. Leia todos. Porque aqui no canal nós temos inscritos altamente qualificados. A galera aqui ajuda. Nós somos uma comunidade. Todo mundo aqui se ajuda. Então, leia os comentários dos meus inscritos. Que eles realmente, eles sabem muito. E a minha opinião não é a única aqui. Então, nós somos uma comunidade. A gente troca muita ideia. Então, galera, vamos lá. Vamos ajudar Ed Carlos. Deixa aqui o comentário de vocês. O que vocês acham? Coloquem suas sugestões. Ele tem aí 26 mil reais. Ele deixou bem claro que ele se preocupa muito com o preço de seguro das Big Trail de 5 a 7 mil reais. Sendo que a Maxi Scooter é Maxi 400 e o seguro fica só em 1.500 reais. E ele quer fazer uma viagem de 8.500 quilômetros pelo Nordeste, né? Curtindo as praias com a sogarupa. Tá? Deixa aqui a opinião de vocês. Agora vamos ser sensato, hein, galera? Conto com vocês. Um beijo. Ah, deixa o joinha. Fechou? Clica nesse maldito sininho. Oh, maldito sininho. Se você não é inscrito, se inscreve aqui. Um beijo. Até amanhã. Valeu, galera. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.